Oi pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou Carol e escrevo num blog que se chama Linda de Bonita, se inscreve com y.com.br Hoje eu estou aqui para trazer para vocês o vídeo mais esperado de março que é o vídeo de recebidos do mês e eu quero muito te convidar a arrastar a cadeira minha nega e vim conferir comigo o que eu recebi. Então por favor, arrasta a cadeira que o vídeo está começando. Vem! Pense numa pessoa feliz, é a nega aqui. Daí eu pensei, se eu estou feliz, por que eu tenho que ficar quietinha na minha? Não, vou dividir coisinhas neguinhas. Então eu vim trazer alguns produtos que eu recebi no mês de março para a gente poder conversar um pouquinho e partilhar um pouquinho dessa coisa boa desses recebidos. Pode ser? Então vamos lá. Bom, eu recebi do Edson, gente, que ele tem uma loja virtual, o link está aqui embaixo no box de informação e também completo lá no blog. Você, caso tenha interesse em adquirir algum produto que eu vou mostrar aqui com ele, basta acessar o link e ele te dá desconto, super aprovo, você chega bonitinho. Então é gente do bem, é gente de confiança e ele mandou para mim esse kit da Comprofissional, eu acho que é assim que fala. Aqui é a máscara, aqui a gente está com o shampoo que é da linha Hiper 3D. É um shampoo sem sal que tem a função, gente, de abrir as cutículas para poder receber os outros dois produtos do kit, que é a máscara e o condicionador. Peri, porque ele tem um precinho super camarada e você ainda tem desconto, ok? Eu acho que eu vou colocando aqui no chão, porque tem muita coisa. A nega está muito feliz, eu não falei para vocês? Tá, vamos lá. Ah, se vocês estiverem estranhando assim, lembra que eu fiz aquela besteira, cortei uma franja e hoje ela não quer acordo, resolveu dar o ar da graça. Então eu fiz assim, por que não deixá-la aparecer? Então tá aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Do Edson também eu recebi a escova progressiva de chuveiro e essa escova progressiva eu já ressalto para vocês, gente, como ela funciona. Ela não é uma escova progressiva, a gente deve frisar sim a praticidade dela. Ela mantém uma escova progressiva que você tenha feito. Lembra que eu fiz o Botox nos meus fios? Então este produto ele vai me ajudar a manter a progressiva feita nos fios, o Botox, a selagem, seja lá a química que for. É um produto que tem uma proposta super interessante, detalhada dela aqui no canal em um próximo vídeo para vocês, tá bom? Aqui está a progressiva no chuveiro da Labella Liz. E gente, eu sou apaixonada por esta marca, porque eu usei uma máscara, sabe? Uma máscara que você usa e que você não leva muita fé e ela te surpreende, assim, instantaneamente no uso? É a máscara. Eu vou mostrar para vocês no vídeo de favoritos, então fiquem ligadinhas. Bom, eu recebi da Josie, lembra da Josie, que é a minha parceira do SOS anti-emborrachamento e do anabolizante capilar? Então, ela mandou para mim esse produtinho aqui, que é uma máscara capilar, efeito teia, é da Litscare, Glit Cream. Tem um efeito teia que eu já vou mostrar para vocês, que é isso aqui, ó. É um produto branquinho, perolado. Tem um cheiro de fundo, assim, meio que de baunilha, alguma coisa doce, que dá vontade de dar uma lambida. Tem uma proposta muito bacana, esta hidratação aqui. Aqui diz que é uma máscara capilar de efeito teia, para cabelos extremamente danificados, de uma linha profissional da marca Litscare. Eu vou apenas mostrar os produtos e, em vídeos a partes, eu farei resenhas de cada um aqui apresentado, ok? Do Edson também eu recebi esta escova progressiva, 100% orgânica, sem formol, e ele me disse, inclusive, que pode ser usado em grávidas e crianças. Eu ainda vou pesquisar um pouco mais sobre, mas tem uma proposta bem interessante. Aqui diz que é Plenitudes Reprofissional, 0% Formol, Imperial Nature, óleo de macadâmia e óleo de argã. É um tratamento antivolume de uso natural. Recebi também, aqui eu recebi, da Bianca, da For Beauty, que é uma linha de tratamento pós-química, que é shampoo, condicionador e máscara. Vou trazer uma resenha para vocês. É Penetrate Conditioner, Penetrate Mask, Penetrate Shampoo. A pessoa não sabe falar inglês, então vocês têm que me ajudar aí. Mas aqui é uma máscara pós-química, aqui é um condicionador e aqui é um shampoo. Ele tem uma coisa branquiçada, como vocês podem ver. E a proposta é de tratar os fios pós-químicas. Então, é bem interessante, né? Vou experimentar e vou trazer para vocês. Eu recebi da Tanika, que é uma amiga nossa, me conhece, desde o comecinho do canal. E ela mandou para mim várias coisinhas. Eu acabei na empolgação já usando muita coisa e não vou mostrar para vocês tudo. Mas ela me mandou uma fração de um creme que ela encontrou numa casa de cabeleireiro, que é um tratamento para eliminar odores dos fios. Então, vale super a pena experimentar, porque é um produto que não tem um cheiro assim específico. Eu não consigo identificar para vocês o cheirinho que ele tem. Mas lembra um neutralizante. Sabe quando você usa alisante e depois você usa aquele neutralizador? Lembra aquele cheirinho. E a proposta desse creme é eliminar completamente o odor que fica nos fios. Deve ser usado em salão, porque é muito difícil você sair de salão com cheiro de química nos fios. Então, a proposta é usar para ver se elimina o cheirinho do enê dos nossos fios. Vou trazer em resenha para vocês também e vou pegar o nome direitinho, o marca no dia da resenha para poder apresentar para vocês. Bom, da Natura eu vou mostrar para vocês este produtinho aqui, que é o creme de pentear Murumuru e esta pasta pré-shampoo também Murumuru. Há muitos anos atrás, eu diria uns 15 anos atrás, a Natura lançou essa linha Murumuru e eu era muito conhecida por esse cheiro. Meus cabelos cheiravam a estes produtos da Natura, da linha Ecos Murumuru. Depois saiu de linha e agora voltou. Voltou, eu já usei aqui a pasta pré-shampoo e voltou muito diferente. Voltou uma pasta cremosa, tá vendo? Parece um cremezinho fluido, não é nada denso. E antigamente eu lembro que ele tinha um cheiro bem acentuado, super maravilhoso e ele era numa cor meio translúcida e muito mais consistente. Eu achei que o efeito da pasta anterior surtia muito melhor do que esta proposta desse lançamento de agora. Mas esta é a minha opinião. Como eu falei, eu já experimentei. E eu gostei porque eu senti que em seguida quando você usa o shampoo, você sente um cabelo mais bem lavado, tá? Mas eu preferi a consistência, na verdade eu pedi, imaginando que fosse o mesmo produto da campanha de 15 anos atrás, mas não. Deve ter sofrido alguma evolução e eu estou mostrando para vocês aqui. Aqui também tem o creme de pentear, também da mesma linha Murumuru. O cheiro não é tão maravilhoso como já foi há anos atrás. Mas está aqui, vou experimentar e depois eu resenho para vocês. Não sei se em vida, mas com certeza lá no blog. Bom, eu recebi do Gulliver, que é representante da empresa Coifer Dallier, acho que é assim, este serum que ele me disse que era um perfume para os cabelos e funcionava também como um serum. Tem um perfume bem gostoso. Todos os representantes de todas as marcas aqui representadas vão estar linkadas aqui embaixo no box de informação e também lá no blog. Então se você tiver interesse em adquirir qualquer produto aqui apresentado, eu vou deixar linkado todos os contatos para que você possa obter maiores informações, principalmente com relação a valores e desconto, tá bom? Então aqui está o serum que funciona como perfume. Também essa máscara de açúcar da Coifer Dallier. Tem cheiro de perfume. Não tem cheiro de nenhum creme, não me lembra nenhum creme de cabelo. Mas tem um cheiro de perfume bastante acentuado, é uma máscara bastante concentrada, bem densa. Ele me mandou também essas duas frações de escova progressiva com formol e um passo a passo de como utilizar que está aqui. Eu vou experimentar numa modelo, vou ver alguém que possa usar o produto, talvez lá em Rangel, que é profissional, para a gente poder ver como funcionam os cabelos. E no dia que eu fizer, eu gravo para vocês, tá bom? Bom, da Natura também, eu comprei esse shampoo da linha Soul. É um liso de longa duração. Eu amo esses shampoos da linha Soul, da Natura. Todos os que eu experimentei, eu curti demais. Então, sempre que eu posso, eu estou pedindo nas revistas. Eu comprei dois, o outro já está no box, eu já estou usando. Porque eu acho que ele limpa bem, ele dá uma sensação de cabelo hidratado. Não fica aquele cabelo rangindo na hora de pentear, sabe? E ele lava super bem para o dia a dia. Eu super recomendo este produto aqui. Linha Soul Natura. Que é uma caixa vazia. Do Rangel, aquele profissional mara que cuida dos meus cabelos. Ele me presenteou com esse kit da Weed Care. Que é um kit com... Um shampoo BB Cream. Que tem proposta de higienizar bastante os fios. Um óleo de coco. Muito massa. E a máscara que também funciona como BB Cream. E é de coconut, que é óleo de coco. Uhul! Doida para se alimentar. Muito obrigada, Rangel. Do Rangel também eu recebi a máscara profissional. Pérolas de caviar também da Weed Care. E ela tem essa consistência. Cheirinho de gente fina, gente. De gente rica. O Rangel é todo metidinho e trabalhado nessas coisas de gente grã fina. Eu recebi também da Josi esta máscara de alto impacto da Leed Care. Que é a Leed. Essa máscara aqui eu usei no cabelo de Lalai. Assim que chegou tem cheirinho de flores, de rosa. E eu gostei muito do resultado que deu nos fios de Lalai. Mas eu vou trazer em resenha num vídeo à parte para vocês. Tá bom? Do meu amor, Tanika, amiga que essa virtualidade me trouxe. Eu recebi esse tão famoso banho de verniz. Que eu estava muito afim de experimentar. E ela me mandou. Foi surpresa. Eu não sabia que eu ia ganhar. E eu fiquei muito feliz. Então eu vou resenhar para vocês depois. Agora eu quero mostrar para vocês produtos que eu recebi da loja Teoria Online. Que é novo parceiro aqui do blog, do canal. E gente, eu já tenho usado isto que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Já adianto e confesso que tenho amado o resultado. Quem me acompanha no Snapchat já viu como funciona bem este produto. E eu estou falando dessa escova 4D da Gama. Que é a Terapi Profissional. Ela é um antifriz. Ela promete brilho e a reconstrução do fio. Funciona com duas pilhas. A, 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 que é aquela pilha mais fininha. Tem íon 3. É devolver o rejuvenescimento dos fios. Então ela vai deixar os seus fios, além de brilhosos, sem frizz nenhum. Um fio mais novo. Porque com o tempo o cabelo também envelhece. Então todos os dias de noite eu escovo o meu cabelo. Ela não aquece nada. Ela só tem aquela maravilhosa luzinha azul. Lembra aquela que faz milagre? E aí eu vou escovando os fios toda noite. E o resultado é um cabelo super brilhoso. E todo assentadinho. Sem nenhum fio arrepiado. Mas vai ter resenha dela exclusiva aqui no canal. Obrigada ao Heitor, que é o representante da Teoria Online. E se você já se interessou, de cara o contato dele está aqui embaixo. E aguarda a sua visita. Tem desconto, viu minha gente? Então não perde tempo. Ele me mandou também alguns produtos de maquiagem. Que eu gostei muito. Esse é na cor plié. Acho que é assim que fala. É da Dylos, número 10. É um batom líquido mate. Ele me mandou também essa base da Dylos. Na cor morem marrom médio. É uma base bem sequinha. Já testei aqui no dorso da minha mão. Assim que eu recebi. Mas ela não está no mesmo tom da minha pele. Ela está mais escura. Acho que uns dois tons acima. Mas dá para misturar com alguma outra que esteja clara. Para ver o resultado que dá. Gostei porque ela é bem sequinha. E me mandou também esta máscara de cílios. Também da Dylos. Que é curvas e volume. Deixa eu mostrar para vocês como é o aplicador. Bem interessante. Ele começa gordinho. Deixa eu fazer assim para ver se pega. Depois ele dá uma afinada. Depois ele fica gordinho de novo. E ele, já experimentei também. Alonga bastante os fios e dá a curvatura que promete. Ele mandou para mim também este spray aqui. Que é um spray bem conhecido aqui na internet até. Que tem a proposta de trazer para os nossos fios aquele cabelo de praia. Sabe aquela coisa meio despojada, bagunçada, porém extremamente elegante. Tipo Gisele Binti. Pois é. Então se você quer ficar assim, meio praieira, praiana. Cabelo meio despojado. Mas super fina, super elegante, super chique. Está aqui o produto. Vou resenhar depois para vocês. E quem sabe eu não viro a nova Gisele Moreninha aqui de Salvador pelo menos. Então estes foram os produtos recebidos. Muito obrigada a todos os parceiros. A todos os desenvolvidos que acreditam no meu trabalho. Estão aqui comigo. Todos os links, mais uma vez, estou deixando bem claro. Estão aqui embaixo. Então se você tiver alguma dúvida, você já entra em contato com todos os representantes. Já pede logo o teu desconto. Porque a nega aqui não deixa nada passar em branco. Tem que ter desconto para as minhas neguinhas. E depois me contem aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa resenha. Se você gosta de tipo de vídeo assim, por favor, me informe para que eu possa gravar mais. Um beijo enorme no seu coração, meu amor. Obrigada pela companhia boa. Sou Carol e me despeço sempre pedindo que o meu Senhor te abençoe grandemente. Te permita voltar sempre que você quiser e puder. Desculpe a nega estar assim com a vozinha ruim, chatinha. Mas é porque eu estava bem gripadinha e agora que eu estou me recuperando, tá bom? Um beijo muito especial em cada coração bom que vem aqui e me assiste. Fiquem com Deus e a gente se vê em outro vídeo. Tchau!